No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Fica aí que neste Super Responde a gente vai contar a origem dessa data. Tudo começou com uma passeata organizada por mulheres americanas em Nova York no ano de 1909. Cerca de 15 mil mulheres foram às ruas pedir por melhores condições de trabalho. Afinal, elas trabalhavam 16 horas por dia, 6 dias por semana. Essa passeata plantou a sementinha do que viria a seguir. Em agosto de 1910, aconteceu a Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, na Dinamarca. Cerca de 100 mulheres de 17 países participaram do evento. Durante a reunião, a líder política alemã, Clara Zetkin, propôs que elas criassem uma data para marcar a luta pelos direitos das mulheres. Seria uma comemoração anual e mesmo sem uma data definida no calendário, todo mundo concordou com a ideia. Sendo assim, no ano seguinte, a Áustria, Dinamarca, Alemanha e Suíça comemoraram o primeiro Dia Internacional da Mulher em 19 de março. Mais de um milhão de pessoas foram às ruas reivindicar a participação de mulheres na escolha de cargos públicos, tanto como eleitoras quanto como candidatas. Eles pediam também pelo direito de trabalhar sem sofrer discriminação no ambiente profissional. Em 1913, a data serviu também para protestar contra o clima de conflito que antecipava a Primeira Guerra Mundial, que viria a começar no ano seguinte. Quatro anos depois, em 1917, o movimento aproveitou a data novamente para repudiar a guerra. Além disso, as operárias protestavam contra a fome da época. O tempo chegou para todas as mulheres dizer que o suficiente, nós não vamos acessar isso mais tempo. O grande levante que ocorreu na capital russa, Petrogrado, hoje São Petersburgo, foi chamado de Pão e Paz. E não acabou por aí. O levante iniciou o que ficou conhecido por Revolução de Fevereiro. Quatro dias depois, o exército se juntou às revolucionárias e depôs o Kizar Nicolau II. Foi o fim da dinastia Romanov e do próprio Império Russo. Esse episódio aconteceu no dia 23 de fevereiro. Mas tem um detalhe. Naquela época, os russos usavam o calendário Juliano. Foi só no ano seguinte que eles adotaram o calendário Gregoriano, que é o que nós usamos. Nesse novo sistema, a antiga data era equivalente ao 8 de março. Entendeu? A data, então, foi oficializada pela ONU em 1975. E até hoje, as mulheres seguem reivindicando seus direitos políticos e sociais. No Brasil, as mulheres saem às ruas para defender pautas como a igualdade salarial, a descriminalização do aborto e o fim da violência contra a mulher. Desde a criação da data, as mulheres brasileiras já conquistaram bastante coisa. Em 1932, garantiram o direito ao voto em todo o território nacional. Em 1962, o direito de trabalhar fora de casa sem permissão dos maridos. Depois, em 1988, garantiram a igualdade de direitos com a nova Constituição. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, que defende as mulheres contra a violência doméstica. E em 2010, o Brasil elegeu sua primeira presidente, Dilma Rousseff. É bastante coisa. Mas é meio louco pensar que tudo isso só foi acontecer a partir do século XX, não? As mulheres na ciência brasileira também não devem ser esquecidas. Só na última semana, pesquisadoras da USP sequenciaram o genoma do novo coronavírus em apenas dois dias. Nunca desestimem o poder que nós mulheres temos para definir nossos próprios destinos. Mas ainda há muito espaço para ser conquistado pelas mulheres. Ah, e vale lembrar, o respeito por elas deve ser diário, assim como o seu reconhecimento. Quer saber mais sobre datas comemorativas, fatos históricos e outros temas? Deixe seu like e siga a Super nas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!